Bonita jogada do Juan, tocou na frente, o lance é bom, olha a chegada do Max, o cruzou para o Sousa, tocou, bola na trava, é do gol pintando! Gol! É do Flamengo! Léo Medeiros com a número 8! Empurrando para o gol vazio aos 37 minutos no primeiro tempo! Jogada do Max pela esquerda, o cruzamento do Sousa chegou se antecipando, bola na trave, ficou ficando quase na linha do gol! E aí Léo Medeiros empurra para dentro, o Flamengo sai na frente aqui no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Goiás, Alex Escobar! É, o Flamengo vinha atacando mais que o Goiás, mas vinha sentindo realmente a falta de um jogador de criação. Juan foi para o meio, nesse momento achou um bom passe ali em profundidade para o Max Bencucci, que foi a melhor opção do Flamengo de ataque até aqui. Saída errada do Goiás, olha o Leonardo Moura chegando, toque na frente, olha a chance do chute para o gol! Gol! É do Flamengo! Um belíssimo gol do Juan! Aos 12 minutos, bola rolando no segundo tempo, clareou para ele, mandou a bomba de pé esquerdo, é levantado pelos companheiros! O Flamengo faz o segundo aqui no Maracanã, 2 para o Flamengo, 0 para o Goiás! Pegou com extrema felicidade na bola, que finalização perfeita, é Alex Escobar! Verdade, ajeitou a bola já, ele estava de costas para o gol, ajeitou girando o corpo e ficando ali com a bola a feição para o pé esquerdo, na entrada da área, sem marcação. Ele pega bem na bola mesmo, o Juan tem essa característica, tirando do goleiro o Arley, olha que pula, se estica todo, mas não chega. Levou vantagem no lance o Juan, vai levando do lado esquerdo, prendeu, toca na frente, Léo Mideiros, o cruzamento é bom, olha! O Sousa chegou, Ibsen de cabeça, gol! É do Flamengo! Ibsen com a número 7! No cruzamento do Léo Mideiros, na esquerda, era para o Sousa, a zaga tirou e o Ibsen completou! De novo o lance para você, 15 minutos no segundo tempo, meteu a cabeça na bola, o lance meio despretencioso, até foi lá no cantinho. 3 para o Flamengo, 0 para o Goiás, Alex Escobar. Ótimo ataque do Flamengo aqui pela esquerda, o Juan depois que perdeu aquele gol, acertou tudo que tentou no jogo. E deu o passe para o Max Biancucci iniciar a jogada lá, ou ele mesmo, iniciou dando esse passe para o Max no lance do primeiro gol. Fez o segundo, e mais uma vez fez uma ótima jogada de ultrapassagem aqui pela esquerda com o Léo Mideiros, que está bem no jogo também. Tem pouquíssimo tempo o Goiás para tentar diminuir a diferença, cruzamento é bom, Bruno saiu, o toque de cabeça por cobertura! Gol! É do Goiás, Paulo Baier com a número 10, aproveitando o rebote do goleiro Bruno, finalzinho de jogo, que toque de cabeça, hein? Por cobertura, bora no fundo do gol, 47 do segundo tempo, 3 para o Flamengo, 1 para o Goiás. Bonito gol, Alex Escobar. Bonito, toque genial de cabeça do Paulo Baier, ó, perfeito. Belo gol aproveitando-se da falha do Bruno, né? Saiu mal do gol, o Bruno de vez em quando apronta das suas.